Eu gosto muito desse 3, 2, 1 gravando porque toda vez que a gente faz um 3, 2, 1 gravando certeza que vem pela frente aprendizado, vem conhecimento, vem transformação e é exatamente isso que o Fitocast se propõe, trazer gente que tem história, que tem conhecimento, que tem pegada forte para poder conversar aqui. E hoje eu trouxe um irmão e a gente, quando a gente fala que a gente é irmão e não explica que não é irmão de sangue, o pessoal olha e pensa que é irmão mesmo, que a gente é inclusive fisicamente muito parecido, que é um irmão que a internet me trouxe, um irmão que a vida me trouxe e que se tornou um grande amigo da família e hoje está aqui com a gente para falar sobre imunologia, para falar sobre saúde geral, falar sobre tratamento, sobre uma série de coisas que interessam para a nossa saúde, Dr. Flávio Ferreira. Meu irmão, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme, faz um tempão que eu estou tentando trazer você aqui. Seja muito bem-vindo. Boa, amigo, gratidão, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero acrescentar mais um motivo pelo que eu vim aqui, o principal, partilha de vida. Eu sou um ser humano que gosta de gente e isso não foi muito natural para mim, não. A vida me trouxe isso através das experiências que eu tive. Como diz a Maia Andrade, é temporariamente humano. Então, nessa experiência temporariamente humana, eu aprendi a gostar de gente e é por isso que eu estou aqui. Que coisa boa. Você estava me falando em off aqui um pouquinho da história da sua vida e hoje você é médico, mas antes disso você teve outras aspirações e mesmo dentro da medicina, eu poderia seguramente falar, esse não é um médico comum, não é um médico ordinário, né? Porque o Flávio tem muitos interesses, ele abre dentro da medicina para várias áreas. É alguém que eu acho que o médico deveria ser assim, né? Ele deveria ter essa curiosidade de conhecer tudo, conhecer todos. E, infelizmente, talvez os nossos currículos escolares, eles não nos deem essa universalidade. Eles focam em áreas muito específicas e é muito comum que o médico faça isso, né? Saiu cardiologista, saiu urologista, saiu... E você é um cara que tem uma visão muito legal. Conte um pouquinho da sua história para a gente. Bom, para começar, assim, eu sou de família portuguesa, pai e mãe. Muitas gerações, eu não tenho outras que eu saiba outros registros, né? E eu queria ser biólogo marinho. Especificamente, eu queria trabalhar na foz do Rio Amazonas. Olha... Queria mexer ao mesmo tempo com animais de água doce, animais de água salgada. Toda aquela biologia, eu me encantava por aquilo, né? E hoje eu entendo que o universo me preservou, né? Porque fosse lá ficar só de sunga naquele sol, eu já tinha morrido de câncer de pele faz tempo, né? Hoje eu sou grato a esse aspecto que não deu certo. E o meu avô materno, o Maneli, o seu Manuel, que já encerrou a sua experiência aqui na Terra o ano passado, eu me emociono um pouco quando eu falo dele. Vem do fundo, né? Você é emoção, Flávio. Você é emoção. E o meu avô disse pra mim assim, tu haja de ser médico. Como eu ia falar? Não. Um homem que veio de Portugal com uma mão na frente, uma mão atrás e conseguiu muita coisa e eu quis honrá-lo. E eu decidi que eu ia ser médico. E eu entrei com 17 anos na faculdade de medicina em Presidente Prudente, uma cidade estranha, com gente estranha. E foi uma experiência muito gratificante porque nos anos 90 eu tive uma formação religiosa muito bonita. Eu fui da renovação carismática católica. Eu era bem praticante, né? E sou grato a essa formação que foi onde eu aprendi a gostar de gente. Foi onde eu aprendi a olhar pras pessoas com um olhar de carinho, né? Que eu aprendi a não julgar em algumas coisas e fiz uma faculdade atípica, né? Fiz uma faculdade onde eu pude aprender bastante e ao mesmo tempo me aprofundar na religião também, que eu considerava algo importantíssimo e fui me diferenciando no tratamento aos pacientes, né? Quando eu acabei a faculdade, falei, meu Deus, vou fazer o que de residência, né? Tantas coisas, eu gosto de tudo. Aí eu aprendi a gostar de medicina, né? Aí eu gostei, me dei muito bem, fui um aluno bom, né? Eu não era excelente porque eu tinha uma vida fora de medicina. Eu matava aula pra ir nadar no Rio Paraná, ali perto, jogar bilhar. Então eu tinha uma vida, eu era um jovem normal, né? E aí eu fiz pediatria. Tua primeira especialização? Minha primeira especialização foi pediatria. Eu tenho título de especialista em pediatria pela SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. Por quê? As crianças, especialmente os recém-nascidos, me despertavam um sentimento paternal muito grande. E não havia mentira, não havia falsidade, não havia enganação. E eu adorei fazer pediatria. Foi pra mim uma experiência incrível. Quando eu acabei a pediatria, o exército queria me pegar. E eu morria de medo de ir pro exército. Porque eu tenho uma condição física, eu sou hipermóvel, eu sou muito mole, né? Então, eu sou péssimo pra exercício físico, escalada. E eu morria de medo, a minha esposa já tava grávida na época, eu era casado, tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Aí, veio a oportunidade de fazer imunologia. Trabalhar com imunidade. Eu fiz isso na Unesp de Botucatu. Uma das melhores localidades do Brasil, da América Latina, nessa área. E eu também tenho o título de especialista em imunologia e alergia. Então, foi incrível, muito bom. Mas aí, pelos anos 2011, 2012, eu me achei deficiente na parte de pele. Eu queria aprender mais sobre pele. Sobre dermatites e urticárias. Por que as pessoas tinham urticárias sem causa aparente? Eu não aceitava aquilo. Aí, eu fiz pós em dermatologia clínica. Mais dois anos de pós. Aos finais de semana, também... Eu não tenho o título de dermatologista, porque não quis ter mais um. Na época, eu não podia saber um rolo desse. Bom, eu trabalhava de maneira muito tradicionalista. Como médico cartesiano. Mas, seguindo os guidelines, enfim, tudo isso. E a todos os congressos, enfim. Mas, em 2007, eu tive uma questão pessoal, que eu vou falar depois, em outro momento. Que um filho meu, o meu mais velho, foi atropelado. E ele ficou em coma há um bom tempo. E quando ele voltou, ele voltou com características autistas. E foi muito difícil o pós, porque os tratamentos que a gente utilizava não funcionavam. Não funcionava anticonvulsivante, não funcionava estabilidade do humor, não funcionava, enfim... Antidepressivo. Alguns sintomas, ele tinha psicose. Outros, crescia a mama. Outros, ele ficava agressivo. E é quando, em 2013, eu conheço a saúde integrativa. Eu nem falo medicina. Porque muitas coisas... Segundo definição do CRM, é o seguinte. Tudo que é reconhecido pelo CRM é tratamento. Tudo que não é reconhecido é terapia. Então, a grosso modo, é assim. Aí, as terapias integrativas foram utilizadas no meu filho com grande sucesso. Em 2013, eu utilizei a tecnologia de física quântica, quantum health. Em 2016, ozônio, que eu já vou falar disso também. Em 2019, os fatores de transferência, que é uma terapia integrativa de imunidade. E hoje, o João tem 21 anos, trabalha, acabou o colegial, tirou a carta de motorista por mérito próprio. Tem o mesmo humor que eu. Ele é sarcástico também, graças a Deus. E está muito bem para quem tinha menos de 1% de chance de vida. Depois eu vou detalhar mais à frente como foi esse atropelamento. Ou seja, tratamentos tradicionais, cartesianos, reconhecidos, ditos científicos, não funcionaram, não deram conta e as terapias integrativas vieram e fizeram uma revolução. Uma coisa interessante, gente. Quando a gente fala de terapia integrativa, esses dias eu ouvi o médico falando assim, eu acredito em tudo aquilo que a ciência nos traz. Essas coisas aí de integrativas, elas são... Eles usam um termo bem horrível assim, mas como se fosse bruxaria. E eu fiquei com dó dele. Eu fiquei com muita dó dele. Porque, na minha opinião, o profissional de saúde é um profissional que precisa estar com a sua mente aberta para ajudar o paciente no que for possível. Inclusive, naquilo que você não tem como protocolo fechado, como é o nosso caso, a gente trabalha muito com espiritualidade. Muitas vezes, o que o paciente precisa é um acolhimento espiritual, um acolhimento emocional, que não tem remédio que faça isso, que não tem terapia que faça isso. É pessoal, é uma questão de proximidade. Então, acho muito válido tudo o que a ciência nos traz. Acho interessantíssimo, mas a gente não pode se limitar a isso. A gente tem que sair desse globo, sair dessa bola. Inclusive, vamos lá, não há conflito entre a medicina cartesiana e a terapia integrativa. Até porque as origens da medicina são integrativas. Medicina é da Grécia, é indiana, ayurveda, é chinesa, é dos índios americanos. Muitas das tecnologias que se usam hoje têm inspirações nessas primeiras medicinas. Agora, eu quero te falar uma coisa, Júlio, uma pergunta. Por que abraço é espiritualidade? Por quê? Por que um abraço é uma forma de espiritualidade? Olha que doido isso. Eu acho que daria quase que um tomo dessa grossura, assim. Só de explicações. Só de explicações. Mas eu vou explicar rapidamente. Uma das definições que eu aprendi de espiritualidade fantástica, inclusive para você, que pode ser até agnóstico, é que espiritualidade é a nossa conexão com a vida através dos cinco sentidos. O que o abraço é? Tato. É um sentido. Então, a energia que é passada durante um abraço, através do tato, é uma forma de espiritualidade. E qual que é a finalidade de uma espiritualidade? É transformar algo ou alguém. Espiritualidade tem um conceito muito parecido com o de informação. Quando você entra no Google, eu adoro o Google. Informação é o conjunto de dados devidamente organizado que faz uma transformação em algo ou alguém. Então, o antibiótico é uma informação. Ok? Um raio-x é uma informação e um abraço é uma informação. Então, a espiritualidade, ela não é sobrenatural. Ela é natural. Ela é a ação de biofótons. Apenas isso. Então, eu adoro quando a física encontra a ciência. E eu sou um cientista, assim como você, por natureza. E isso me traz uma reflexão onde eu sou grato, onde a gratidão, ela vem. E a gratidão pela vida, por essa oportunidade de ajudar as pessoas. O ser humano, ele é criado para a conexão social. Todo o desenvolvimento cerebral, que na verdade é encéfalo, ele foi feito para a conexão social. Isso a neurociência explica. Nossa maior inteligência é a social. As inter-relações, a gente precisa do outro. E quando você é útil ao outro, né? Eu escrevi um livro chamado Humano Imuno, e depois eu vou falar sobre isso também. Onde a última frase do livro inteiro, na capa atrás, é a seguinte. A melhor terapia é aquela que você pode fazer, onde você está naquele momento, com os recursos que você tem. Olha, que coisa profunda isso. Se você parar para pensar por um segundo, repete de novo. A melhor terapia para você é aquela que você pode fazer, onde você está naquele momento, com os recursos que você tem. Isso me soou quase uma fitoterapia no jogo, viu? Porque todas as vezes que eu atendo alguém, às vezes a pessoa está na casa dela, longe de recursos, como uma cidade ou coisa do gênero. E ela fala, doutor, eu não tenho esse remédio aqui. Eu falo, o que você tem? Ela começa a me descrever. Eu falo, de onde você está? O que você vê aí? Ah, eu vejo um pé de salsinha, eu vejo um pé de transagem, eu vejo um pé de funcho. Fala, olha, isso aqui tem conexão com a gente, puxa para cá. Inclusive, Jesus curou um cara com barro. Então. Pelo que eu sei, na Bíblia está escrito que o homem era cego, Jesus pegou saliva com barro, com argila, e passou aonde? Nos olhos, né? E caíram-lhe como vendas. Isso é uma prática integrativa. Geoterapia. Sim, faz parte das 29. Tá? É verdade. Então, e quando você estuda sobre geoterapia, é interessantíssimo que as argilas têm cores diferentes de acordo com os minerais que as compõem. E os minerais têm carga elétrica. Sim. Por que a gente tem que comer vitaminas e sais minerais? Já pôr para pensar nisso? A gente, né? Ah, as vitaminas e sais minerais, por quê? As vitaminas, elas têm uma questão molecular. E os sais minerais, uma questão elétrica. Eles sabem a membrana celular por eletricidade. Enfim. E agora pensa, uma pessoa está lá com uma ansiedade, não consegue dormir, ela escutou a live do Dr. Júlio, ele falando sobre técnicas naturais e tal. Aí a pessoa fala assim, mas Dr. Júlio, eu não tenho nada. Aí o Dr. Júlio responde muito gentilmente, como ele sempre faz. Você tem valeriana? Ah, eu tenho. Então, usa a que você tem, que a gente não sabe a qualidade, mas que ela vai estar fazendo um efeito aí. Agora, você quer um efeito de maior qualidade? Utiliza uma valeriana de procedência. Por exemplo, da fitoessência. Meu, ela gastou lá nem duas dezenas de reais, fez uma baita de uma diferença na vida dela, naquele momento, onde ela estava, com o recurso que ela tinha. E ali foi edificada uma vida. Olha que top. Num segundo momento, quando a vida lhe proporcionar um outro momento, e isso não é impossível, tudo é possível ao que crer, não é tudo é garantido, tudo é possível. Avança-se um degrau. Por que não? Por que não? Então, eu quero trazer hoje para vocês, na verdade, quando eu disse partilha, eu não estou ensinando nada, eu estou partilhando coisas que eu acredito. Que eu acredito e que eu comungo essas ideias com pessoas de luz, com pessoas do bem. E isso tudo é um processo biofísico e científico. A física quântica, ela é biofísica. Ela trabalha com energia, com átomos. Aliás, para você que é muito cético e cientista, vamos dar uma explicação científica. Eu adoro trazer coisas científicas para as pessoas. Eu também já fui assim. Qual a diferença entre física clássica e física quântica? Física clássica estuda tudo aquilo que vai até a grandeza de um átomo. Física quântica estuda tudo aquilo que é menor ou igual a um átomo. Simples assim. Ah, eu não acredito, isso não existe na medicina tradicional. Existe sim. Quer um exemplo? Ah, doutor Flávio, eu tenho pés de galinha no lado dos meus olhos e eu quero tirar isso. Como é que eu faço? Olha, com física clássica e bioquímica, você vai lá e injeta botólogo ali e acabou o teu problema. Ah não, eu quero com física quântica. Laser. Acabou. Biofótons. Fez a mesma coisa, só que foi na física. Na biofísica. Não tem segredo. Mas a luz é muito interessante na medicina e a gente não dá bola pra isso. Não dá bola, é porque não há interesses, né? Mas enfim, é muito interessante você entender que sempre tem algo que fazer pela pessoa. Nem que for uma oração. Por exemplo, tem uma prática integrativa que chama imposição de mãos. Sim. Que é diferente do reiki. Sim. Não é a mesma coisa. Perfeito. Embora compartilhe alguns princípios, né? Você tá curioso com essas práticas? Compre o meu livro. Fala de novo o nome. Humano Imune. Tá no meu Instagram depois. O meu Instagram é doutorflavioferreira. Não é DR. Depois vai estar aqui embaixo. É doutorflavioferreira. Lá tem o link com o livro. Lá, de forma resumida, tem as 29 práticas integrativas, né? Pra você conhecer, usar em você mesmo. Ou você que é terapeuta, que trabalha e a pessoa chega pra você e fala Ah, doutor Júlio, sabia que eu já fiz dança circular? Aí, doutor Júlio, cri, 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 cri. O que é dança circular? Vai lá no meu, ele pega o meu livro. Ah, que legal. Agora eu sei o que é. Você complementa. Você não invalida o que a pessoa fez. Olha que importante isso. E nem julga. Isso é uma coisa importante. Né? O que é que eu percebo? Essa competição, essa coisa toda. Não, gente. Agrega. Agregar valor. Valorizar. Validar o que a pessoa já fez. O que a pessoa faz. Porque pra ela é importante. Não é todo mundo que gosta de manga. Tem um ditado que diz De tudo aquilo que você não sabe falar, deve se calar. Ou seja, quando uma pessoa faz uma crítica vazia A uma técnica, a algo que ele não conhece Ele está mostrando a sua própria fragilidade ao fazer isso. Porque a pessoa que fez a técnica da dança circular O cara fez medicina antroposófica, fez reiki Qual que é uma das técnicas? E ele teve resultados? É incontestável que ele teve o resultado. Ele tá ali, ele tá melhor, os índices dele estão melhores. Como que você, não conhecedor daquilo Vai se botar como um falso humilde No sentido de agredir aquilo. E eu vejo isso com muita frequência. Da pessoa falar assim, né? Isso de pessoas com gabarito Pessoas muito conhecidas Da pessoa falar assim Eu usei fitoterapia e resolveu uma coisa Que você não conseguiu resolver com remédio. Não, não. Fitoterapia é besteira. Quer dizer, o que você conhece de fitoterapia? Não, não. Nunca me dediquei muito a isso. Então eu repito a você Daquilo que você não sabe falar Cale-se. Fique quieto. Não vale nada. Você fala, olha, seja humilde a ponto de dizer pra pessoa Sobre isso daqui eu não sei opinar. Alguém me perguntou esses dias O que você acha sobre a ufologia? O estudo dos extraterrestres? Querido, sei nada sobre isso. Sobre isso eu não sei falar nada. Ah não, isso aqui é besteira. Está mostrando a minha própria fragilidade. Agora, eu aceito o conselho de quem está muito melhor do que eu Naquilo que eu faço. Eu não sou uma pessoa que simplesmente fecha os meus ouvidos para. Então eu sei que o Flávio é o cara da imunologia. Eu estudo imunologia. Eu adoro imunologia. Mas eu não sei o que você sabe. Então quando o Flávio me diz Julião, cara, não é bem por aí não. Talvez se você olhasse pra cá, pra lá e assim por diante O ditado popular diz isso, né? Que se você reconhece que o outro é melhor do que você Seria tolice não ouvir o conselho dele. Porque você perdeu a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Agora, a gente que está na internet A gente que está aí no meio o tempo todo A gente toma paulado de tudo que é lado E às vezes eu olho pra pessoa Hoje da manhã eu mesmo vi um comentário Num dos meus vídeos De uma pessoa dizendo que O vídeo que eu falei sobre vibração musical E o impacto que tem no seu corpo Ele falou, isso é uma idiotice Isso aqui, eu não sei o que Eu só olhei o perfil do cara Cerveja e umas promiscuidades e tal Eu falei, filho Eu não vou nem gastar meu tempo com você Tira o comentário, segue a vida Por quê? Porque é uma pessoa que não vai agregar em nada Ele não vai me trazer nada, né? Por isso que eu acho que é tão interessante A gente fazer o que a gente está fazendo aqui Que é essa partilha que você está falando, né? E eu queria te fazer uma pergunta Ainda sobre essa linha de imunidade Eu sei que você tem coisa pra caramba pra falar aqui A gente passaria cinco horas Qual a importância da imunidade No contexto da prevenção e da cura de doenças? Porque tem gente que só vai pensar na imunidade Quando você está com uma gripe Quando você está com covid Quando você está com câncer, né? Qual é o papel da imunidade no nosso corpo? Já vou responder Só quero voltar a um assunto atrás, né? Quando criticar o que você acredita Ou criticar o que você faz Eu já ouvi uma vez uma paciente muito amiga minha Muito grata Porque eu ajudei numa questão muito difícil Ela foi um outro médico que me conhecia E esse médico virou pra ela e falou assim Pra ela que eu provasse que aquilo funcionava E ela veio me contar Muito consternada Aí eu falei, você vai voltar nele? Ela falou, eu vou Então você vai dar o seguinte recado Manda ele provar que não funciona Faz o contrário, exatamente Ele que tem que estudar Eu já estou convencido Ponto Entendeu? Então é muito fácil Porque quando ele for estudar Ele vai ver que funciona Acabou Então enfim Mas voltando ao assunto Adorei a estratégia Imunidade Por definição Escrevam isso Imunidade é proteção e equilíbrio Isso resume tudo Imunidade é proteção e equilíbrio Como assim? Equilíbrio Não entendi Nós somos de Deus A imagem e semelhança Nós paramos no contexto da imagem Mas é na semelhança Que está a identidade É forte isso, hein? É Um dia a gente faz um só de espiritualidade Que vai ser bem louco Porque o professor Júlio também Já teve antecedentes católicos Como eu Até mais Ele foi quase padre Então Vocês imaginam A bagagem que a gente não tem De questões Não estamos cuspindo no prato que comemos Mas na questão de nova visão Enfim Equilíbrio porque Todo processo no organismo Envolve hormônios E o sistema imunológico Ele é intimamente ligado ao sistema hormonal endócrino E ao sistema neurológico Vou dar um exemplo Ai, a fulana teve um susto e estourou a herpes Verdade Olha só Ah, legal Isso eu já sei Já sabe Então explica isso no contexto imunológico Metabólico Vamos lá Toda vez que a pessoa toma um susto Ou tem uma Uma contrariedade Ou alguma coisa Alguma coisa emocional Muito forte Primeira coisa que ela faz Sobe duas substâncias no corpo Cortisol e adrenalina Para quem não sabe O cortisol é um hormônio Qual que é o papel de um hormônio? Hormônios são pombos correios Eles levam informações Então você que está aí no terceiro colegial Aprenda isso Você que é médico especialista no Einstein Hormônio é um mensageiro Quando a pessoa passa por uma questão dessa Ela sobe o hormônio cortisol E sobe a adrenalina Que já é um produto O cortisol vai na medula óssea No tutano Quem não sabe o que é medula óssea é tutano E lá tem uma ordem Para de fabricar glóbulos brancos Ao mesmo tempo A adrenalina vai lá no baço Contrai o baço Fala assim Para de treinar os glóbulos brancos Porque não é só fabricar É treinar Concordo O vírus da herpes Que está quietinho em todos nós Não tem ninguém para frear Ele aparece Então Houve sim um desequilíbrio Emocional Imunológico E hormonal Uma tríade Então E na verdade Todo o processo Da nossa vivência Como um todo É um processo inflamatório Professor Júlio A inflamação É necessária A vida Aprendi isso com você De uma maneira incrível Trago para minha didática Todo santo dia Eu escuto você falando Olha que Imunidade é importante para a vida Eu levo isso para mim A inflamação É necessária A vida Todo o processo De regeneração Tem uma fase Inflamatória Quando você entra no Google E estuda cicatrização São três fases A primeira é Inflamatória Na fase Inflamatória Há um recrutamento De células Para o local Da inflamação Há um aumento Do volume De sangue Que vai para lá Um aumento Da largura Dos vasos sanguíneos Um aumento De estimulação Das terminações Nervosas Por isso Você dá uma martelada No dedo Dói Incha Fica vermelho E lateja E aquece E aquece Então o que acontece Foi inflamação Só que A inflamação Tem que ser regulada Como assim Vamos lá Ai a minha esposa Sou casada Há 20 anos Ela quis fazer um peeling Eu gastei lá 5 mil reais No peeling Na primeira fase Espero que funcione Ai a dermatologista Vai responder Vamos esperar As primeiras 48 horas Para ver se vai funcionar O que ela está falando Para você Se a imunidade Funcionou Para regular A inflamação Porque o processo Inflamatório Não pode ser fraco demais Se não Não cicatriza E não pode ser Exagerado demais Se não Dá hiperreação Quem faz Essa regulação Do processo Inflamatório É a nossa imunidade Ponto É a grande vedete Do processo todo Então na verdade Todo o processo Funcional Do nosso organismo Inclusive as emoções Daqui a pouco Nós vamos falar Que o doutor Júlio Adoramos neurociências Nós somos assim Homens neurociência Vamos fazer uma bandana Com essa né Então o que acontece Todo o processo De equilíbrio Para liberação De secreções Para liberação De hormônios Para liberação De ordens De informações Para fabricar Para liberação De informações Entre neurônios Depende da imunidade É o cara Não cuida da imunidade E está com a vida enroscada Pois é Não aproveita nada Ah eu comprei um iate Tá vai aproveitar gripado Não vai Ah eu conquistei Aquela moça Que eu queria Há tantos anos Conquistar tudo Aí está aí Com uma doença degenerativa Imunológica Autoimune Vai aproveitar o que? Não aproveita Deixa eu te perguntar Uma coisa sobre isso Hoje na internet É muito comum A gente ver protocolos Anti-inflamatórios Então médicos Nutricionistas Farmacêuticos E tal Com bandeiras Enormes Escrito Vamos diminuir A inflamação Do seu corpo Pode ser E provavelmente Deve ser Prejudicial Para o corpo Você não conseguir Regular isso Porque se você Entra num protocolo Desse achando Que a inflamação É um inimigo E você vai Para essa linha De eu quero Zerar a inflamação No final você Leva na cabeça Porque tem que ter Um nível inflamatório O que não pode Estar exagerado É isso Isso é verdade Vamos dar um exemplo Covid Né Eu estudei Bastante Covid Estudo até hoje Devido às questões Da proteína spike Tanto do Covid Em si Quanto das inoculações Mas A primeira fase Do Covid Ela é infecciosa Tem que aumentar A inflamação Para tentar matar O Covid Então vem tosse Febre Dor Todos os sinais De gripe Na tentativa De desnaturar A proteína viral Para que ele morra Muitos conseguem A imunidade inata Que é a primeira fase Da imunidade Faz isso Só que Tem alguns Que passou Os 15 dias Infecciosos Aí vira Uma fase Inflamatória Do Covid Né E tem alguns Que não conseguem Sair da fase Inflamatória Morrem Por Hiperinflamação Pessoal Vamos lá Imunidade tem que ser Equilibrada Não pode ser Nem fraca Nem exagerada Vou dar dois Exemplos de exagero De imunidade Alergia E doença autoimune Alergia E doença autoimune Não são Baixa imunidade São exageros O cara Comeu um camarão E ele inchou Inteirinho Foi falha Não Exagero Tem lá Uma doença Um lúpus Que está Fazendo uma produção De células Exagerada Parece até um câncer De tanta célula errada Que fabrica É um exagero Na verdade São exageros Que são falhas Olha que paradoxo São falhas Na regulação Então E a sua pergunta Ela é maravilhosa Porque o que acontece Esses protocolos Anti-inflamatórios Eles funcionam Mas depende O tempo Que o paciente está E se por exemplo Você desinflamou Até uma fase Legal Tem que mudar O protocolo De acordo Com a realidade Que aquele paciente está E para isso Às vezes Só a anamnese Não dá Tem que ter Uma avaliação Especializada Sem querer puxar A brasa Para a minha sardinha Mais a churrasqueira Inteira É importante Que tenha uma noção De como essa imunidade Está funcionando Tá Isso é fundamental Eu vou dar um exemplo Imagina que eu tenho Uma padaria E eu preciso Entregar pão Eu tenho que ter Seis combis Professor Mas eu só tenho Quatro Como que vai entregar Aí eu tenho Um problema De número Mas ok Eu comprei Mais duas combis Então agora eu tenho Seis combis Mas só quatro Tem bateria Então eu tenho Número normal Mas função Prejudicada Ok Eu vou lá E comprei mais duas baterias Então eu tenho Número normal Função normal Mas eu só tenho Quatro chaves Para ligar a combi Aí falta Ativação Então é isso Que as pessoas Têm que entender Que a imunidade Ela tem que ser vista Não só no número Mas na ativação E na função E é onde entra O seu trabalho Porque através Da percepção Da evolução Do paciente Com as técnicas Que você utiliza Dentro da naturopatia Que você trabalha Que é excelente Eu sou fã Adepto Entendeu A gente percebe A melhora do paciente E vamos mudando E moldando A conduta De acordo Com essa diferença Que se faz Não apenas Numa impressão Mas em dados Palpáveis Isso é legal Porque divide-se Responsabilidades Do tratador E do tratado 50% a 50% Aliás o sucesso Pessoal Vamos lá Médicos Estão me ouvindo E terapeutas O sucesso Do seu tratamento Terapia É fazer O paciente Participar Do diagnóstico E do tratamento Os meus pacientes Sabem da aula Do hemograma deles Que eu grifo Com caneta colorida Aqui Quem está me assistindo Meus pacientes Manda um joinha Entendeu Então É um fato Então Essa questão do bom senso Do discernimento E principalmente Quando se fala Do amor ao próximo Se você faz as coisas Com amor e diversão Você ganha uma qualidade Incrível Sabe qual é Satisfação Nessa condição Você não está nem trabalhando Você está Se divertindo Está fazendo um passeio No parque Uma pergunta Que me vem à cabeça Aqui Em relação Por exemplo A essa questão Da imunidade E O parâmetro Que a gente utiliza Para uma vacina Então A pessoa vai tomar Uma antitetânica Uma Anti-HPV Faz sentido A gente pensar Que se esse sistema Não está legal Essa vacina Não vai encontrar Uma relação Ali Boa Para que ela possa Fazer efeito Porque assim Eu hoje Quando eu sei Que um paciente meu Vai fazer Uma vacina Seja ela qual for Ah, decidi fazer Uma vacina contra a gripe Ok Eu faço no mínimo Duas semanas De preparação Dessa pessoa Para que quando ela Vai fazer a vacina O corpo dela Esteja preparado Para poder produzir O anticorpo Que aquela vacina Se propõe a fazer O que eu tenho visto Muitas pessoas fazerem hoje A pessoa não está legal E se vacina do mesmo jeito A pessoa não teve Uma noite boa E se vacina do mesmo jeito Eu já cheguei a falar Para paciente É que tinha a vacina Marcada para o dia seguinte E a pessoa falou Doutor, eu não dormi bem hoje Eu falei Não faça a vacina Espera mais duas semanas Faz sentido isso? Faz Mas é um pouquinho Mais complexo E aí vamos lá Para que serve uma vacina Para começar? Para criar anticorpos Certo? Anticorpos Não são glóbulos brancos Então para quem aprendeu Isso na escola primária Desaprenda Ressignifique Ressignifique Tá Anticorpos Num exército São drones Os soldados São os glóbulos brancos Os drones São os anticorpos Bem fácil de entender Ou melhor Um brigadeiro A bolinha É o glóbulo branco O granulado São os anticorpos Acho que fica mais legal assim Agora me deu vontade De comer brigadeiro Toda vez Que entra um vírus No seu corpo Por exemplo A primeira coisa Que vai acontecer Na verdade Duas coisas Podem acontecer Ou o glóbulo branco Vai lá e come o vírus Acabou Ou os anticorpos Vão lá e grudam no vírus Para chamar o glóbulo branco Quem é da roça Vai lembrar Quando o gafanhoto Cai no formigueiro As formigas grudam tudo Em volta É aquilo ali Que acontece O vírus É o gafanhoto As formigas São os anticorpos Gruda Para chamar o tamanduá Quem vai comer tudo aquilo É o tamanduá É a mesma coisa Então entra o vírus Que seria o gafanhoto As formigas Que seria os anticorpos E o tamanduá Que é o linfócito T Que vem comer aquilo lá Ok? Tá Eu acabei de falar pra vocês Que os anticorpos São proteínas Se eu tenho uma condição Inflamatória Onde eu gastei Proteínas O que que vai sobrar De matéria-prima Pra eu criar anticorpos Não vai Ou seja Vacina ineficiente Deficiente Por isso que falam Ah, eu já tomei cinco vacinas Isso é muito importante A gente tem um pouquinho Além que existem Algumas imunodeficiências Primárias e secundárias Que até contraindicam vacinas Que algumas vacinas Podem dar até a doença Na pessoa Então isso é Muito importante Essa questão das vacinas Então eu gosto muito De dizer isso Mas Por que que a Atleta de alta performance Muitas vezes Tem a imunidade baixa A gente pode até depois Falar um pouquinho disso Mas é por causa disso Porque há gasto Então imunidade Não é só fabricar É não gastar A conta é simples Por isso que a atividade física Intensa Acaba consumindo Glóbulos brancos Ou uma parte da imunidade É por causa do tipo É por causa do tipo de mediadores Que eles Que fabricam Olha que interessante O tipo de interleucinas Onde a gente pode fazer um podcast Só sobre exercício físico Que eu adoro também Não que eu seja exime praticante Mas Enfim Mas a imunidade Então Só pra vocês entenderem Ela tem que ser Igual sogra Não pode vir de mala Nem de chinelo Tem que ter um equilíbrio Entendi Não pode ser igual feijoada Ter sal de mais Ou sal de menos Então a imunidade Precisa estar equilibrada Agora Os recursos Para esse equilíbrio Dependem do momento Do paciente Então A nossa Tá super grave E tal Não sei o que Olha Vai ter que fazer Uma infusão De gama globulina No hospital Que é até arriscado Porque pode dar Choque anafilático Então a intenção É boa Mas às vezes Não tem coerência Ah Ela vai ter que usar Uma vitamina D Injetável Excelente Ah Ela vai usar Um composto Da fitoessência Para imunidade Legal Não Mas ela tem mais alergia Ótimo Então muda o composto Agora nesse momento Mais pra alergia Ah Mas agora Deu dois meses Deu micose Muda o composto Da fitoessência Para micose Entendeu Ah Mas não deu Só fitoessência Junta Fator de transferência Então Sempre tem o que fazer Agora Vai dessa relação De confiança Entre o tratador E quem está sendo tratado Faz sentido Faz muito sentido Uma pergunta que me vem à cabeça agora E pessoas que são imunossuprimidas Intencionalmente Por causa de uma doença X Sei lá A pessoa tem doença de Crohn E está usando Um imunossupressor Esse imunossupressor Significa A pessoa imunossuprimida Significa que ela não tem imunidade Ou ele Essa imunossupressão Ela é feita Em algumas células específicas Então Vamos lá Isso acontece muito Com o transplantado Sim Então a pessoa recebe Um órgão De uma outra pessoa Ela vai reconhecer Que aquilo é estranho Então a gente tem que diminuir A imunidade Na tentativa De diminuir O reconhecimento Que aquilo é estranho Então você vai mexer Nas funções imunológicas Perfeito Geralmente É mais na célula No linfócito T E na célula NK A natural killer Mas na verdade Não é bem nelas É nas citocinas Que ativam elas Mas isso é bem complexo Mas enfim Que vão acabar interferindo No funcionamento delas Perfeito Mas é que está o problema Nem todo mundo Calça 38 Uns calçam 39 Uns 41 Uns 45 Meu filho calça 46 Então o que acontece É a mesma coisa As doses do imunossupressor Então para uma pessoa Ela baixou o necessário Legal Para outra pessoa Pode baixar demais E começa a ter herpes Começa a ter doenças fúngicas Começa a ter até câncer Sim Então Não tem mais defesa Por isso que hoje Dentro da medicina integrativa Eu trabalho com imunomodulação Eu praticamente Já faz uns Oito anos Que eu não uso imunossupressor E como que faz isso? Olha Eu hoje em dia Eu gosto muito De três coisas para isso Dentro da prática integrativa Eu gosto muito de vitamina D Em altas doses Eu gosto muito De ozonioterapia Ótimo Eu gosto muito De fator de transferência Que depois eu vou falar Sobre isso Que é uma imunoterapia Americana E hoje também Eu estou conhecendo A fitoterapia também Como recurso Na modulação da imunidade Aí qual que é a melhor? Já respondi É aquela que você pode fazer Onde você está No momento No momento que você se encontra Com o recurso que você tem Excelente Entendeu? Então assim Não tem uma melhor Tem aquela que você pode fazer Mas tem sempre o que fazer É a fitoterapia Para cada remédio Que nós temos no mercado Eu tenho pelo menos Umas dez opções Na fitoterapia Que fazem algo parecido Ou que podem complementar aquilo Porque na fitoterapia A gente trabalha por níveis Você tem aquele nível Que não atinge o remédio Então quimioterapia Não existe fitoterápico Que faça o que um quimioterápico faz Apesar dos quimioterápicos Mais de 40% deles Seriam extratos de plantas Perfeito Mas o fitoterápico Não atinge o nível necessário Para que aquilo aconteça Existem aqueles casos Em que a fitoterapia Entra coadjuvante ao processo Então a pessoa está com uma dengue Não existe remédio para dengue Gente Não existe remédio que mate dengue Aí o que eu tenho que fazer? Manter esse corpo legal Coloca lá o hipérico perforato Uma erva de São João Esse hipérico vai ajudar Essa pessoa na recuperação Coloca um anis estrelado Que tem uma ação muito interessante Em todas as infestações virais E existem aquelas situações Em que o fitoterápico é melhor do que o remédio Então é isso que você está falando É você entender o que, quando e como Se eu tenho, por exemplo Um caso de hiperplasia prostática O que a raiz de urtiga faz O que um só palmito faz Não tem remédio que faça Então dependendo do que eu estou trabalhando Eu vou dizer Que essa fitoterapia é algo muito auxiliar Ele é um parceiro Ou ele é melhor que Então tem muita gente que acha Que a fitoterapia é um tratamento alternativo Não, querido A fitoterapia é integrativo Ponto Essa é a palavra que mata a charada Ela é integrativa Ela integra o processo Agora, quando a questão é A gente evitar fazer a prevenção Não há remédio que supere a fitoterapia Nem absolutamente nada Hoje a gente está trabalhando muito Dentro da nutrição Com a ideia do nutracêutico Que é um composto Que é o uso de um Aqui, por exemplo O fitonac A acetilcisteína Com o molibdênio Isso aqui é comida, cara Isso é suplemento É comida Antioxidante É Isso daqui É um nootrópico Eu estou usando ele Para melhorar o funcionamento de cérebro Funcionamento de atenção Concentração E não é remédio Então, nesses casos Quando a gente pensa em prevenção E prevenção sempre é a longo prazo A gente tem que usar a fitoterapia E isso é muito interessante Porque a imunidade Ela tem muito disso A pessoa só vai se dar conta De que precisa melhorar a sua imunidade Quando já estourou E a gente tem que pensar Que a imunidade se constrói Ao longo de anos De uma vida inteira A pessoa chega no hospital Muitas vezes o sujeito chegou no hospital Você olha para a pessoa Ombro caído Perna fina Braço fino Cara, a chance desse cara Ficar ali no hospital é muito grande Por quê? Porque o nosso corpo Ele está dando mostras De que algo que está ali Não está legal Então, muitas vezes Acontece assim Da pessoa estar muito acima do peso E por estar muito acima do peso Ela pode complicar muito A condição daquela doença dela Porque a obesidade É um processo inflamatório Escuta o que o médico está falando Presta atenção Obesidade É um processo inflamatório Não só direto Por sobrecarga Mas também pela liberação De adipocinas As adipocinas Elas são um tipo de substância Produzida pela célula gordurosa Que ela se encaixa Em todas as outras células Parece um cannabis Não estou falando mal do cannabis Só o que eu falei Os receptores Para as adipocinas E ela altera O funcionamento das células E isso que Um asmático Por exemplo Um asmático obeso É muito mais difícil De tratar Do que um asmático De peso Controlado Por causa das adipocinas Não sou eu falando Procurem no Google Acadêmico Tem vários tipos De... Eu só queria complementar Uma fala só Que eu achei Tem que ver um insight Aqui agora Muito legal Tratamento alternativo E tratamento integrativo Quando você fala Em tratamento alternativo Você bota ali Uma palavrinha no meio Ou Ou É um julgamento Ou Ou eu trato De maneira oficial Ou Alternativo Já o integrativo É E Mudou completamente A produção É uma soma É uma soma Eu posso fazer Quimioterapia E Ozonioterapia Não preciso fazer Ou E aí é legal Porque você acaba Com a discussão Porque também não é 8 ou 80 Eu vejo muitos Médicos Integrativos Eu sou só integrativo Cara, não pode Se você tem um choque Anafilático Tem que fazer uma adrenalina Ponto final Acabou Eu não vou dar uma erva De São João Para um choque anafilático Entendeu? Então É Nem tanto ao mar Nem tanto à terra Como fala É isso Então assim Isso chama sabe o que? Discernimento Bom senso Coerência Porque as pessoas Tendem a pensar Que é um contra o outro E não é assim Não é assim Eu por exemplo Eu fui professor universitário Então eu sempre ensinei tudo Estava nos guias Nos guidelines Ainda sei de cor alguns Não sou contra antibiótico Em alguns casos É necessário E Hoje na medicina Existem Muitos remédios De uma coisa Que a gente usa Para outra Por exemplo N-acetilcisteína A gente usa Para tosse O uso O uso dela Mas você sabe Que é um dos melhores Antioxidantes que existe Verdade Aí mulherada Que curte colágeno Vitamina D Lisina Colágeno Ele ajuda você A produzir colágeno São 21 tipos Pulmão É feito de colágeno Córneas São feitas de colágeno Ovários Tem estruturas de colágeno Cérebro Tem colágeno Então tem que ter colágeno Legal Produziu Quem mantém Quem mantém Os antioxidantes Quem mantém Colágeno Todo creme bom De dermatologista Que se preze Todo protocolo injetável Tem vitamina C Por que será? Ah porque ela é boazinha Quer ver a minha imunidade Não Porque para manter O colágeno ativo Ácido hialurônico Entenderam? Então tem que ter Antioxidante E quando ele fala Nessa questão inotrópica Tal de cérebro Aliás deixa eu fazer Um parênteses aqui Assisto a minha live Que eu fiz agora Domingo passado Com a Carla Berto Repórter da Aquarius TV Explicando Por que a proteína spike Prejudica a memória E tem a ver com a imunidade Daqui a pouco eu dou um Tapinha sobre isso Mas tudo isso que aqui é falado Ajuda muito Porque a imunidade Ela tem em todo lugar Do nosso corpo Inclusive no cérebro Olha que interessante isso Então como a gente As células auxiliares Trabalham fazendo Como a gente pode ajudar Uma coisa que eu queria falar Que todo mundo vai me perguntar Com certeza para você também Qual a relação Do intestino Com o cérebro E a imunidade Eu botei mais um Eu fiz um trisal agora Eu não fiz um casamento Agora eu fiz mais um No relacionamento Porque todo mundo Por que o intestino É o segundo cérebro? Por que você só pensa cocô? Não Não é essa a resposta Tem o intestino Segundo o cérebro E casado com a imunidade Vamos lá Olha que top Para começar 70% da nossa imunidade É treinada no cérebro Intestino não fabrica glóbulos brancos Perfeito Fabrica anticorpos Imunoglobulina A Que é lançada na camada De muco do intestino Chamada mucina Você que faltou As aulas de biologia Na faculdade Se arrependa Entendeu? Mas aqui a gente dá Esse Esse ok de novo Tá? Agora pensa Se eu tenho O intestino Ocupado Com uma outra coisa Um desequilíbrio Como é que eu vou produzir mucina? Não produzo E se eu produzir mucina Como é que eu vou produzir Imunoglobulina? Se ela está ocupada lá Com uma bicheira Entendeu? Não vai Tá Ah que legal O que isso tem a ver com o cérebro? Questão imunológica O cérebro O intestino se comunica Com o cérebro Por três vias Primeira via Glóbulos brancos Eles vão pela corrente sanguínea Sabia que nas meninges Tem vasos linfáticos? Olha que legal As meninges tem sim Centrais de escoamento Entra dentro do cérebro Então células brancas Que foram treinadas No intestino Vão subir Pela corrente sanguínea Para o seu cérebro Primeira via Segunda via Citocinas Citocinas São umas substâncias Que comunicam Uma célula Com a outra E elas também Vão pela corrente sanguínea Então não é só célula As citocinas Também vão fazer Essa conexão E terceira via Mais polêmica Nervo vago Todo mundo acha Que o nervo vago Ah é o nervo Das emoções É aquele que Quando eu estou com medo Me dá gastrite Me dá diarreia Legal Então ele leva Informações Do cérebro As vísceras Aí ele é Eferente Quando leva Tá Mas Ele também é aferente Exatamente Ele também leva Informação Das vísceras Para o cérebro Que aliás É 10 vezes mais Do que ele Manda para as vísceras Então pessoal A sua imunidade E o seu cérebro Via intestinal Eles se comunicam Por esses 3 caminhos Tá Então Se você tem um desequilíbrio Cerebral Emocional Você vai ter Um problema intestinal Se você tem uma questão intestinal Por isso que as pessoas Com colite Tem muita ansiedade Por isso que quem tem Síndrome do intestino Irritável Tem muita ansiedade Bipolaridade A esquizofrenia Tá muito ligada A microbioma intestinal Né E a gente vai falar Um pouquinho também Já já De probióticos E pré-bióticos O que é isso Eu escuto falar E não sei Acho que é tudo Iacuti Não é Né E Eu ia falar mais uma coisa De cérebro E imunidade Ah vamos lá Vamos fazer um cenário Professor Júlio Vamos lá A pessoa procurou você E falou assim Professor Júlio Eu assisto suas lives E você fala muito Sobre ansiedade E eu já tomei valeriana Já tomei camomila E já tomei mais não sei o que Já tomei magnésio E não melhoro da ansiedade E cada vez mais Agora eu quero tomar gaba E tomei gaba injetável E não melhorou a ansiedade Papapá Papapá Aí Você me liga e fala Doutor Flávio Eu tô com um caso Assim, assim, assim O que você acha? Vamos ver esse intestino Como é que tá Né Aí faz de conta Eu achei o que? Giardia E achei bactérias Que não deviam ter lá Clostridios e afins O que acontece pessoal? Esses micróbios Eles inflamam O intestino Como um todo Eles vão ocupar A imunidade Com essa inflamação Se esse intestino Tivesse bem equilibradinho Sabe o que ele ia liberar? Serotonina 90% da serotonina É fabricada No intestino Não é no cérebro O cérebro aproveita Mas a fabricação Ela é intestinal Se o seu intestino Tá ocupado Com uma bicheira Ele vai fabricar serotonina? Não vai Ah, mas eu tomei Um recaptador Um retardador De recaptação De serotonina No meu cérebro Vai ser ótimo Custa 5 mil reais Tá Não vai ser ótimo Porque você não tem Matéria-prima De recaptação Porque o seu intestino Está imunologicamente Ocupado Está inflamado Não vai ter sobra De energia Para fabricar serotonina Não adianta Tomar remédio De ansiedade E nem dobrar a dose E nem botar mais um Sim Agora Se você toma Por exemplo Um probiótico De qualidade Em um pré-biótico Para alimentar Esse probiótico Melhorando A teu bioma Intestinal A chance De você voltar Ao equilíbrio A homeostase É muito maior Pô, você tem recurso Para isso, véi É o caso da creatina Tem muita gente Que pergunta Por que usar a creatina? Uma pessoa Que tem saúde Que tem estabilidade Ela produz Em torno de 2 gramas por dia Absorve Mais umas 2 2 ou 3 gramas Por dia Da alimentação Você atinge A tua dose De saturação Em média Em 28 dias Ou seja Eu estou Imagina Eu saudável Comendo bem Vida boa Os meus estoques De creatina Estarão razoavelmente Bons Mas se eu tiver Uma inflamação Se eu tiver Uma desbiose Se eu tiver Qualquer tipo De doença Qualquer tipo De doença Que te deixe Num estágio Em que você Aumenta a inflamação A creatina Produzida pelo corpo Vai a zero Então quer dizer Esse corpo Vai começar a perder Massa muscular Vai começar a perder Mitocôndria Então quando a gente Fala de reposição De creatina Nós não estamos falando De uma coisa absurda Tipo Ah o cara Está dizendo Para eu comprar creatina Para eu gastar dinheiro Com isso Não a gente Está falando De um processo Em que o corpo Não tem mais condições Isto Pensando numa pessoa Até os seus 30 anos Porque como a gente Que já passou dos 30 A nossa capacidade De absorção E a nossa capacidade De produção Diminui radicalmente Colágeno é a mesma coisa Tem gente que vai dizer Que o colágeno Não funciona Não funciona Se você tiver Todo lascado Porque aí o seu corpo Vai usar aquele aminoácido Para outra coisa Então ele tem que ter As vitaminas Ele precisa ter Os minerais Ele precisa ter A vitamina C Ele precisa ter O ácido hialurônico Ele precisa ter O molibdênio Então existe uma série De questões Que estão envolvidas ali Que às vezes As pessoas não veem E é por isso Que aí procurar o médico Procurar o especialista Procurar o nutricionista Vai te ajudar A organizar A tua vida Para que aquilo Que você está tentando Buscar como solução Efetivamente aconteça Inclusive o probiótico Porque probiótico Tem muita gente que fala Ah, vou tomar um kombucha Ou vou tomar um yakult Mas será que é isso Que você está precisando? Será que é esse o processo? E o que o Flávio Falou agora? Pré-biótico Probiótico Adianta colocar o bicho Não colocar a comida do bicho? Adianta nada Morre todo mundo E isso vai ter um impacto Na imunidade gigantesco Meu amigo Nós temos coisa para falar Só que a gente vai ter que Encerrar o episódio Para a gente começar Um segundo episódio E eu quero chamar As pessoas que estão Acompanhando a gente aqui Para acompanhar O trabalho do Flávio Vou deixar Já o endereço dele Na descrição Aqui do vídeo Para vocês acompanharem As lives Os vídeos As indicações E assim Tudo aquilo que for interessante Que a gente puder compartilhar A gente vai fazer Então eu espero Que você no mínimo Faça a mesma coisa Então compartilhe Esse vídeo Que a gente está fazendo aqui Com outras pessoas Compartilhe as informações Porque a gente ainda vai trazer Muita coisa para você Meu querido Por hora obrigado Gratidão Vambora Vambora